Quem tá assistindo a Grande Conquista 2, lembra que a gente tem um cantor participando do programa, né, do reality aí, comandado pela Raquel Xerazardi? O Hiddle, pessoal, que é daqui de Campo Grande, tá precisando da ajuda dos sumatogrossenses pra entrar na mansão nessa nova reta aí do reality, tá bom? A Grande Conquista 2. E é claro que antes dele entrar ali, né, nas três casas, pessoal, o Hiddle deixou gravado uma mensagem pra todos nós. Vamos ouvir, vai. Alô, tô ligando pra saber se você já votou. Não votou? Poxa, me ajuda, me ajuda a continuar no programa, vem, me ajuda, me ajuda, vota, 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 vota. A Grande Conquista. Pessoal, vota, 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 tá bom? E olha, votação aberta, lembre-se que agora tem que votar pro Hiddle, ficar na mansão, tá? Então você pode votar quantas vezes quiser no r7.com, r7.com barra A Grande Conquista. Volta lá, pessoal, quantas vezes você quiser, beleza?